Yeah! Também não vou mais te esperar Também não vou fazer nada Se você quiser venha me procurar Você tirou minha calma Você me fez enlouquecer Você levou minha alma para um mundo Onde eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby A casa vai cair pra mim Sem o teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby A casa vai cair pra mim Yeah! Agora passa das onze E eu não sei onde você está Aqui não venho me ver Nem sequer pode me ligar Já é madrugada Eu não vou mais te esperar Também não vou fazer nada Não! Se você quiser venha me procurar Você tirou minha calma Você me fez enlouquecer Levou minha alma para um mundo Onde eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby A casa vai cair pra mim Sem o teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby A casa vai cair pra mim Você tirou minha calma Você me fez enlouquecer Levou minha alma Eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby, a casa vai cair pra mim Sem o teu amor, baby, eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby, a casa vai cair pra mim Sem o teu amor, baby, eu não posso sobreviver Sem o teu amor, baby, eu não posso sobreviver